Oferecimento, Cabal Online. A revolução da ação. Eu não entendo isso, não fala qualquer coisa, acho que tem que partir para a cabeça. E agora que você está na MTV, é um cara bem sucedido aí, já está pensando em trocar de namorada, arrumar alguma coisa melhor? Não respondo a pergunta sobre a vida pessoal. Falando nisso, eu encontrei aqui nos bastidores a Bruna, ela mandou um beijo, falou que vocês vão pegar uma onda nesse final de semana. Que horror! O que aconteceu foi o seguinte, eu estava fazendo um stream, eu estava fazendo uma transmissão ao vivo no site da MTV, ela estava conversando com o Rafa Los, que é do site, aí ele entrevistou a Bruna Silvestre, eu vou perguntar como é que foi e tal. E isso pode ter chateado a minha namorada, mas depois a gente vai conversar. Eu acho que é o momento para pedir desculpa, pedir perdão olhando ali na nossa câmera, a gente vai botar uma música bonita. Olha só, você... Como é que é o nome dela? Jéssica. Jéssica, Jéssica. Ok, não, não é Jéssica, mas enfim, vamos... Pede desculpa, Jéssica, olhando lá. Olhando lá. Querida, olha, isso é só um esquema profissional aqui. Eu fiz a pergunta para o Rafa, perguntei sobre a Bruna Silvestre, não que eu tenha interesse nela, ela passou do meu lado, eu ignorei. Muito obrigado, Jéssica, sabe que eu tenho uma aversão a prostitutas, por causa das doenças e coisas que pego por tabela. Ah, inclusive essas doenças, depois que você entrou para a MTV, o seu carro-chefe eram piadas sobre uma determinada doença, que nós não vamos mencionar aqui, porque esse é um programa de nível. E você se sente aí cerceado agora na grande mídia, a não poder falar o que quer, ou você conseguiu se adaptar bem a isso aí? As siglas mudaram. Quando eu estava escrevendo um texto, aí eu... aí eu falei, vou chegar aqui, aí eu falei, AIDS, pum. Aí eu falei, puta, não dá. Aí eu escrevi mais uns 3 parágrafos para ter uma piada, que eu podia ter, se eu tivesse escrito, ah, não podia falar AIDS, mas tudo bem. Eu não disse AIDS, eu não disse AIDS. Tipo agora, assim, não podia ter falado igual. Eu falei AIDS novamente. E eu não estou falando AIDS ainda. Não, mas aí... então. Mas foi bom, eu me esforcei mais para poder chegar na piada, então valeu a pena. Mas sim, é, rola, rola uma... eles nunca reclamaram, mas rola uma auto-sensor, porque a MTV tem toda uma coisa aí, uma postura bacana com a AIDS e tal. Imagina primeiro de dezembro com o nome de Rios. E vocês começaram na MTV tem um mês, é isso? Acho que foi em novembro. Em novembro os primeiros vídeos começaram aí pro site, no fim do ano foi um vídeo na TV, e há duas semanas passou, né, com regularidade, a gente tem vídeo toda semana no site. E quanto tempo aí pra vocês puxarem o tapete dos Hermes e Renato, darem uma bola nas costas dos caras? Segunda-feira a gente entrevistou o Huawei aí já pro programa de voce. Huawei é muito bom. Eu encontrei o José Lito lá na MTV. Então, eu não sei, cara, eu boto fé que é esse ano. Esse ano a gente vai deslanchar e é isso aí. Eu boto fé que esse ano as coisas vão rolar. E tu explica aí um pouco pra gente mais o seu caso de amor com Sucrilhos. É, o Ian Black tava aí e rolou aquela polêmica dele dar Sucrilhos pra todos os blogueiros que tem uma certa relevância na meritocracia informal da internet. E você foi excluído aí dessa lista, você ficou magoado, xingou uma pá de gente, fiquei até convalescido com o seu problema, te mandei uns Sucrilhos lá, causou até um problema familiar, se não me engano. Vamos reviver essa história aí. Foi o seguinte, é... não, eu sempre fui um grande fã de Sucrilhos e no meu blog. Eu nunca tive um blog, eu nunca tive esses blogs lá que tão lá no Yahoo Post, mas eu tive sempre um blog com muita dignidade. É... e... mas é, eu nunca tive a... 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 todo o esquema da meritocracia aí na internet. Que o nosso querido amigo... é, não, foi... foi não, foi o... foi o bolão. Cardoso. Aí, é... você já viu aquela foto dele, cara, dele fumando o negócio? Foi muito bom. Então, aí... aí beleza, então. Aí eu fiquei, pô, falei, pô, cara, a porra da Sucrilhos faz uma... dá uma mação aí com... com os blogs e aí pega só os blogs, tem tipo 3, 7 mil visitas, sei lá. Eu não dei esse blog, mas eu tenho toda... eu tenho a... a cara do parada, né? Eu fiquei... eu fiquei chateado. Eu comecei a xingar, xinguei todo mundo, sem... sem... eu, Wagner, me acolheu e... 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 eu tentando acalmar o rapaz, mostrar que... que ele tava apenas no começo, e aí você provou... dois meses depois... desse episódio que... não... que... você... você deu a volta por cima... e eu garanto que ele se arrependeu amargamente de não ter dado Sucrilhos pra um... Se arrependem. Se arrependem. E... irão se arrepender pra sempre. Eu... eu... eu falei... uns dias antes da gente receber o contato com a MTV, e isso é pra... todo... todo... o ego que a gente tem, falei assim, eu sou maior que a blogosfera. Dois dias depois, a MTV apareceu, e vocês estão chorando lágrimas de sangue, vacas. E... e aí falando essa coisa da blogosfera e tal, você tem essa mágoa no seu coração, essa coisa ficou esse trauma em você, tanto é que você tá capitaneando o movimento aí, o fim da blogosfera. O fim da blogosfera. Inclusive a Dani Catz passou aqui, fez assim pra você, depois a gente coloca na pós-produção, ameaçou jogar uma cadeira, olhou assim, o que que você acha de ser odiado pela musa blogueira nacional? Eu... 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 eu fico feliz, e ao mesmo tempo eu sei que isso não significa muita coisa. É... eu chegava pra minha mãe e falava, olha só, mãe, a... a Fátima Bernardi não gosta de mim, ela falou, o que que foi que você fez? Mas, se eu falar pra minha mãe e mãe, a Dani Coulson não gosta de mim, ela fala, o que que... quem é Dani Coulson? É, isso não vai acontecer, cara, eu não ligo de verdade. É... eu... 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 eu fui tentar comprar um post dela, eu falei, olha só, você faz um post pago pra mim, eu quero divulgar um programa que eu tô fazendo, ela fala, faz, faz. Eu falei, olha só, eu tenho 20 reais. O que que você pode fazer pra mim por 20 reais? 20 reais não... né? Enfim... É terrível, né, cara? É terrível. Eu... 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 eu vou passando, vou passando. Fica constrangido, porque tá todo mundo te odiando aqui, tem um pessoal querendo te bater. Chegou logo uma represália aqui na Campos Paz, desde que chegou. O pessoal te recebeu bem. Olha só, olha só, olha, pessoas que eu encontrei aqui na... na... na Campos Paz. O... veio o Ednei, o Ednei falou pra gente que ele ganha mais de 20 mil reais. Ah... ah... mas o que... que mais quem apareceu? Ah... foi... foi o Brog, o Brog gritou pra mim assim. O Brog, o Brog, o Brog, o Brog, o Brog apertou sua mão, disse que tava tudo bem? Falei que eu mandei um beijo pra ele e tal. Como é que ele falou? Só que eu... só que, tipo, ele... ele... aí ele gosta da inventação. Aí, ele falou assim, eu, cara, pô, o maluco falou que você tava me procurando aí, mas o cara não gosta de mim, o cara não gosta de mim, o cara não gosta de mim, tá me procurando, o cara não gosta de mim. Aí eu... aí eu falei, não, tava mandando beijo pra você, cara, legal, legal. Aí eu me afastei muito rápido, porque eu não ia conseguir sorrir por mais tempo. Aí eu falei, não, valeu, valeu, tchau, valeu, obrigado. Mas quem que eu encontrei? A Dani, né? A Dani, o... a Dani é o Wagner. Já falou com a Dani? Eu falei, não, não falei não. Ele não, não, né? Não, não foi ela que fez, não, não, não quero falar. Aí o Wagner chegou assim, ah, quem tá aqui, ah, quem tá aqui. Aí ela sorriu, cara. Ela sorriu, ela viu, cara, aí eu virou, não, não quero falar com ele, não. E virou. Isso, eu gostei disso, eu gostei disso. Porque ela não veio na falsidade, mano. Ela, ela veio, ela realmente tava lá, o Ranger não estava lá. E você, ela não veio na falsidade, você acha que ela foi uma exceção? Que, por exemplo, o Ednei veio falar contigo na falsidade? É isso que você tá querendo dizer? O Ednei, não, não, eu falo do Bolinha. O Bolinha veio na falsidade. O Bolinha veio na falsidade. Quem é o Bolinha? O Brog, o Gordinho. É, é. E você acha que ele não vai te espancar depois de ter chamado de Bolinha? Ah, pode vir, pode vir. Falando em falsidade, tô falando no Chico, olha que eu me confundi agora. Enfim, falsidade, o Chico, cara, ah, vem pra cá, vem pra cá. Pô, quando é que ele vem pro Rio, ele vem pro Rio pra passar as dias, tipo, oito horas no Rio, pra pular corrada durante cinco horas. Vem pro Rio, vem pra cá. Aí o Fapu não possa ganhar. Aí. Olha só o nosso patrocinador no telão, rapaz. É um sucesso absoluto esse programa. Você já pode falar mal do entrevistador. Aí, aí eu chego, vem pra cá. Aí, tipo, você vem pra cá, pô, vai ser épico. Vai ser épico, Ronaldinho. Aí, quando eu chego aqui, a primeira coisa que ele faz é me botar uma camiseta num patrocinador. Aí, isso é também um aspecto de falsidade. Não é só o seu inimigo que pode ser falso, como o seu amigo que pode ser também. Tô tentando monetizar minhas amizades. Mas, quando você veio em São Paulo, eu te recebi dentro de meu humilde lar. Você teve a indecência de ficar bêbado com duas latas de cerveja. Gravaram cinco horas de fita lá em casa e até hoje nunca publicaram porra nenhuma. Tão fazendo um DVD, um especial de Natal. Não, não. A gente vai lançar entrevistas com você. A gente tem várias bombas de realidade. A gente tá esperando alguém morrer pra ganhar mais dinheiro. Não, a gente vai lançar, a gente vai lançar. E, assim, qual é o próximo passo, Ronald? Você começou blogueiro, tá na Impicc de Vídeo, daqui a pouco tá mudando pra São Paulo, né? Pra assumir aí um programa regular na grade televisiva. E aí, Globo, fazer algum projetinho especial? Não, é... Não, CQC não. CQC, eu não sei se eu seria do CQC não, porque eu me tornei um comediante justamente pra evitar usar um terno. Cara, eu não sei o que eu vou fazer. Eu queria fazer... Acho que o terno eu não sei. Todo mal. Não, é o seguinte. É o seguinte. Eu não sei. Não, eu gosto muito da MTV lá, o pessoal da Liberdade e tal. O pessoal sempre diz, mas é verdade. Eu não tenho vontade de fazer nada em outro lugar, não, mas... Eu tô muito feliz, né? O Ronald Rizzo, então, é maior que a blogosfera, mas não é maior que a MTV. É, não, com certeza eu não sou, né? Mas eu só saio da MTV se for pra, sei lá, pra Hollywood. Você tem um sonho aí de entrar numa carreira internacional, seguir o espaço aí de Rodrigo Santoro? O pessoal tira sarro dele, tipo... É... 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 É...